Aqui você encontra o que acontece em nossa igreja e em nossas congregações. Começa agora com o Enfoca. No fim de semana passado, um grupo de nossa igreja esteve presente no encontro de casais na Igreja Batista Memorial em Timon. O tema do congresso foi a sobrevivência da família em um mundo pós-moderno. Foi uma bênção, participe do próximo. Nossos pequenos grupos têm realizado semanalmente discipulados com os novos convertidos da nossa igreja. Deus seja louvado. Se você deseja discipular alguém, fale com o Pastor Gilvan. O Ministério Infantil da PIB precisa de você. Estamos com dificuldades e precisamos de servos que se disponibilizem a ajudar no berçário, na classe de 5 a 12 anos ou no culto infantil que ocorre à noite. Faça parte desse time. Estamos em campanha de missões locais e com o intuito de alcançar nosso alvo de 50 mil reais, iniciamos uma campanha na qual 10 irmãos ou grupo de irmãos contribuem com o valor de 500 reais. Quer fazer parte desse projeto de alguma forma? Junte um grupo de pessoas e contribua para a nossa campanha. Faça parte da obra que o Senhor já começou a fazer em nosso estado. Nos dias 30 de novembro e 1 e 2 de dezembro, teremos as conferências de aniversário de nossa igreja, na qual comemoraremos 104 anos. O preletor será o Pastor Shir Leighton, da PIB de Rondônia. E o tema será Ensinando a mensagem do reino de Deus a todos os homens. Não perca! E no dia 7 de dezembro, teremos o luau dos casais da PIB. Não falte! Será no sítio da PIB, às 19 horas. Nossa missionária, em São Félix do Piauí, a irmã Marcelene, teve a oportunidade de levar a Palavra do Senhor a uma escola da cidade, através de uma palestra para os jovens que ali estudam. Louvado seja Deus por mais uma porta aberta. Em Buriti dos Montes, a congregação tem realizado uma semana de oração, em prol de suas conferências de aniversário. Deus seja louvado! Nossa missionária na Amazônia, Carla Raquel, essa semana foi à Lagoa do Tupé, com o objetivo de conhecer as somilhas que ali moram. Além disso, segue com as atividades evangelísticas na comunidade, onde está com os cultos dominicais e também com os pequenos grupos multiplicadores. Continue orando por essa obra! Essas foram as informações da semana. Leia o nosso boletim e siga-nos nas redes sociais. Que Deus nos abençoe!